Bom dia pessoal, no momento que as reuniões do Masterplan estão acontecendo, aconteceu dia 8 em Itajuba, ontem no bairro São Cristóvão, hoje dia 10, acontecerá aqui na Sociedade Recreativa de Barra Velha e amanhã lá na comunidade de Medeiros, eu acabo de passar lá pela Casa de Palmito, pela região do Costão e fiquei sabendo ontem que vai começar a obra da construção ali de um arranha-céu, que o terreno foi vendido por 10 milhões de reais e quero deixar esse vídeo aqui como registro do meu manifesto de indignação porque ali é um dos poucos lugares que ainda resta de história, de recursos naturais, de recursos culturais em locais estratégicos aqui em Barra Velha, eu acho que aquele local, não só a Casa de Palmito, mas o terreno da Casa de Palmito, o terreno onde era o Casa Nossa, o terreno onde era o posto, o antigo posto ali do seu Orlando, do Marcelo Nugaroli, deveriam ser indenizados pela Prefeitura e ficarem como patrimônio do município de Barra Velha para a gente desenvolver ali um grande complexo para o turismo cultural da cidade. Me questionaram outro dia a respeito do que seria desenvolvido ali e eu falei que ali a gente deveria, junto com a nossa comunidade, desenvolver um grande complexo cultural que vai da Canoa dos Pescadores até o Costão dos Náufragos, até o final do Costão lá com a Praia do Tabuleiro. Toda aquela orla ali é uma orla privilegiada que Barra Velha tem e que a gente deveria preservar como uma identidade do nosso município, uma identidade visual até, construir ali uma oferta turística diferenciada para visitação a pé, que hoje a gente não tem, então teríamos ali um espaço cultural para as pessoas caminharem pela orla, visitarem os locais, as atrações que criaríamos ali, mas não, teremos ali um arranha-céu para privilegiados investidores irem fazer dali a sua residência. Fica aqui registrado esse vídeo, porque eu sou um defensor dos recursos naturais e culturais que ainda restam de Barra Velha e que deveriam ser preservados para gerações futuras. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é uma total falta de compromisso com o que a cultura, com o que o turismo representa para o desenvolvimento do nosso município. Aqui querem fazer uma cidade de arranha-céu, uma cidade vertical, lamentável.